Ai, Deus do céu. Vai pra casa, amiga, vai. Vou esperar na caverna aqui. Uma água, amiga, água. Só daí. Oxi. Não, é medo. Uma água. Uma caverna. Uma água de na caverna? O que é uma de na caverna aqui? Caverna tu vê. Caverna tu vê? Deixa não, rola. Deixa não. Me tira daqui. Ah, não. Se a casa aqui... Puxa. O que é isso aí? Peraí, Miguel. Oxi, Miguel. Vem tirar daqui, hein, Miguel. Vem comigo. Vem tira daqui. Eita, Miguel. Tá, vou tirar aqui. Puxa. 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 Puxa isso daqui, Miguel. Peraí. Peraí. E aí, Miguel. Peraí. E aí. Tem uma... Vou pegar uma árvore, ó. Vou pegar uma árvore. Nossa. Não. Deixa eu pegar uma árvore, ó. Deixa eu pegar uma árvore, ó. Nossa. Espera aí. Eu peguei um pedaço de arco-lídeo. Toma, sencê. E uma bolsa, Miguel. Vou pegar uma árvore, tá, Miguel? Ai! Fiquei escuro. Toma, sencê. Ai! Oxe, oxe! Que hora é? Que hora é? Não, Miguel, peraí. Só puxa a sua papel agora. E teu telefone, vó? Teu telefone. 5% ouro. 12. Puxei de volta. Nossa! 12, 14. Daqui a pouco chamou teu pai. Pegar. Não. Puxa, trave. Peraí, galera. Nossa, Miguel, vocês são Minecraft de pé. Por que eu estou jogando Minecraft de pé? Eu sou MasterCraft. que não tem como gravete. Vou montar meu machado, Miguel. Aqui, meu machado. Que tesouro é esse? Peraí. Deixa eu ver. Nossa. Nossa! Nossa! Olha que tanta coisa. Pão. A praga do Miguel. A praga do Miguel. A maçã. E meu pão. Isso. Toma. Toma. Toma teu pão. Eu quero a minha maçã tá aqui. Boa tarde. Oi? Tem cliente. Tem cliente. Tem cliente. Tem cliente. E aí, Miguel, vou pegar esse madeiro, ó. Não, sou picadinho. Boa tarde. Boa tarde. É, você tem serrinha de unha? Não. Tocha. Tá bom, então. Era só isso. Oxi. Pronto, Miguel. Tô te avando, Tocha. Isso é minha nasal, Miguel. Ixi, Miguel. Ó. Quem me sabe, Tocha? Oxi. Mata a vaca. A vaca do Diogo, ó. Essa é minha vaca. Tá bom, tua vaca, tua vaca. Cadê tu? Tá bom, Miguel. Me dá meu telefone um pouquinho. O Diogo vai levar o telefone lá pro seu pai. Que ele vai trabalhar. Não. Oxi, Miguel. Para ir pra casa. Então, tchau. Tchau. Tchau.